21 de abril, feriado de Tiradentes. Muita gente aproveitou para viajar ou descansar, mas houve também quem acordou cedinho para homenagear um dos maiores heróis da história do Brasil, que lutou pela independência do país, até então explorado por Portugal. Eu acho interessante uma data cívica, uma comemoração importante para o país, enfim, né? E não tem por que você ficar dormindo e perder uma oportunidade dessa, né? Pelo tanto tempo que já passou, né? Aí você vê que o herói de verdade é para sempre. As comemorações começaram antes das nove da manhã na Praça Tiradentes, que no domingo havia recebido de volta a estátua do herói restaurada, depois de oito meses. A lembrança do jovem hoje, infelizmente, nós não temos mais educação moral e cívica nas escolas. Isso era fundamental. Então o povo esquece seu passado e com isso esquece sua história. A cerimônia oficial foi realizada pela polícia militar, com a presença de diversas autoridades. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado e esquartejado em 1792, é o patrono das polícias e foi por elas homenageado com uma coroa de flores. A representação de Tiradentes para nós é uma grande oportunidade de cultuarmos esses nossos valores, esse sentimento de civismo, de moral, de patriotismo. Razão pela qual, mesmo em meio a um feriado prolongado, nós fizemos questão de manter a tradição do 21 de abril e aqui estamos para esse preito de gratidão ao nosso patrono. A representação do 21 de abril e aqui estamos para esse preito de gratidão ao nosso país. A representação do 21 de abril e aqui estamos para esse preito de gratidão ao nosso país.